Vamos ao dia da sorte, porque... Hora de conhecer o sortudo que levou o iPhone 12 de hoje. Dierly Aparecida S, moradora do Geraldo Sansone de Piumi. Final do telefone 5502. E hoje ainda tivemos mais 38 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra você também. Sabia que tem muita gente ganhando e você pode ser o próximo? Baixe já o aplicativo e garanta sua chance, porque a sorte é a Pecap e esse é nosso.